Ei, vamos falar da nossa mente? Ou melhor, da divertida mente que os estúdios Pixar nos apresentaram. Eu, como neurocientista, estou me divertindo muito, desde que a animação que fala de uma pequena jogadora de rock, que enfrenta o seu primeiro verdadeiro desafio emocional, estreou nos cinemas nacionais. Se você não assistiu ao filme, vale muito a pena ver. Mas é bom que você saiba que eu vou dar spoiler agora, tá? A infância retratada no filme é muito lindinha. Muito amor em família, uma vida do tipo fofa. Eu fiquei imaginando como seriam as edificações de um cérebro de uma criança sofrida. Mas vamos ao filme que retrata uma vida onde a alegria reina. Na sala de controle do cérebro da pequena Healy, quem manda é a alegria. Há pouco espaço para a tristeza, para o medo, ou mesmo para a raiva ou o nojo. Mas a mudança para São Francisco vira todo o jogo. O medo começa a ficar bem presente por causa da novidade na escola, nos amigos, a casa nova. E a tristeza está doida para se fazer presente na vida da nossa pré-adolescente. Não poderia haver pior momento para os pais da Healy colocá-la nessa fogueira, né? Depois de muito evitarem a tristeza, ela se instala fortemente, provocando uma nova forma de ver a vida. Uma forma com muito mais medo, mas também com mais raiva. Mas é a jornada da alegria e da tristeza pelos caminhos do cérebro que é a parte mais legal do filme. Adorei a forma divertida de mostrar o papel dos sonhos na consolidação das memórias de longo prazo e também da vivência de conteúdos emocionalmente significativos. E a música chiclete que é representada como uma brincadeira que alguns funcionários da manutenção cerebral fazem? Simplesmente hilário. Fica mesmo parecendo que é assim de verdade. Adorei a representação das ilhas que constituem a estrutura da personalidade e também a navegação pela imaginação e o lixo das memórias. Mesmo que as crianças não entendam, tudo o que o filme está querendo contar para elas, não deixe de levá-las. O filme tem um papel importantíssimo, porque chama atenção para o fato de que já é possível aprendermos sobre como funciona o nosso cérebro, mesmo sendo leigos. E se nossas crianças se interessarem por este assunto, esta ferramenta maravilhosa de autoconhecimento que é a neurociência pode mudar o futuro delas e da humanidade. E para os adultos, serve para a mesma coisa. Aprenda a se conhecer olhando para dentro do seu próprio cérebro. Na Inédita, temos cursos feitos sobre medida para investir em você mesmo. Aqui, neurociência é para todos.